Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livraneios. No vídeo de hoje eu tô aqui pra lançar e responder junto com vocês a tag Chororô Literário. Quem me conhece sabe que eu sou muito chorona, tanto na vida como um todo, como também nos livros. E foi pensando nisso que esses dias eu tava conversando com a galera em live e cheguei à conclusão de que seria uma boa fazer uma tag com esse assunto pra poder reunir os outros chorões dessa comunidade literária e pra gente poder conversar sobre títulos que nos fizeram chorar. Ou não, no caso. Então sim, essa tag é original, foi criada pela minha pessoa e estaremos aqui hoje então pra respondê-la. Mas antes da gente começar, eu queria dizer que o dia de hoje que está saindo esse vídeo é um dia super especial. Hoje é dia 29 de outubro de 2021, também conhecido como Black Book do Submarino. A Black Book, pra quem não sabe, é um evento ali, né, de promoções pra livros lá no Submarino. Tanto no app como no site, estão rolando ofertas imperdíveis no dia de hoje. Só até o dia de hoje, entendeu? Então se você tá vendo esse vídeo no final do dia 29, corre pra conferir o que ainda tem, quais são as ofertas que você ainda consegue aproveitar, porque sério, você vai se arrepender de deixar passar. E pra facilitar a sua vida, tem um link aqui embaixo na descrição, que com esse link você consegue até 30% de desconto usando o cupom LIVRANEILS. Mas se você chegou atrasado e não está vendo esse vídeo no dia do lançamento dele, é uma pena, a Black Book já passou, só que o Submarino não esqueceu de você. Então tem uma surpresa rolando agora no mês de novembro, que tá aqui embaixo na descrição e você pode conferir tudo certinho como é que vai funcionar. E por último, mas não menos importante, antes da gente começar, eu queria agradecer ao Submarino por patrocinar esse vídeo aqui. Então não esquece de conferir todas as informações sobre a Black Book, os descontos, ofertas exclusivas e também as promoções que você consegue com o cupom LIVRANEILS e a surpresa do mês de novembro aqui embaixo na descrição. Bom, então agora vamos pra testa. São oito perguntinhas, é coisa simples, pra você falar sobre os livros que você chorou, tinha expectativa de chorar e coisas do gênero, pra poder resumir ali a nossa história. Tem livros que se encaixam em várias dessas categorias, mas eu decidi não repetir, mas se você for responder e repetir não tem problema. Só quis fazer dessa forma, pra não ficar um vídeo repetitivo, vocês ficarem me ouvindo de repente sobre livros que vocês já ouviram falar várias, várias, várias vezes. Obviamente tem desses também, mas pra poder explorar um pouquinho mais e vocês conhecerem um pouco mais das minhas leituras. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira pergunta da tag é Isso acabou mudando agora recentemente, mas esse outro livro vai aparecer em outra pergunta, então eu escolhi O Resgate do Tigre, da Colin Hoke, que é o último livro da saga do tigre. No caso, assim, da saga principal, né, que aborda ali a Kelsey e os irmãos. Gente, foi o livro que eu mais chorei na minha vida até o momento, né? Enfim, eu acho que foi o choro mais feio também, que eu já passei, porque foi coisa de eu estar morando ainda na minha outra casa, onde tinha acesso de mais pessoas, eu morava com outras pessoas também, além da minha mãe. E aí me flagraram chorando copiosamente, desesperadamente no chão. Eu tinha, sei lá, 15 anos, então foi extremamente desesperador pra quem tava ali comigo, pro pessoal da minha família. E eu lá super chorando com o livro, mas é que realmente eu não consegui conceber o que aconteceu no final. A segunda pergunta é um livro que te prometeram que você ia chorar, mas que não foi bem assim. Pois é, né? Eu acho que todo mundo tem alguma história assim, né? De um livro que todo mundo fala putz, você vai chorar muito, nossa. E você... Acho que não. E isso aconteceu comigo em A Vida Invisível de Ed LaRue. Já tem um vlog onde eu documentei a minha experiência de leitura com esse livro aqui no canal. E eu falei bastante sobre o que eu fui sentindo no decorrer da história, mas me prometeram rios, assim, nossa, emoção total. E não foi o que eu senti. Eu não consegui me apegar aos personagens, então isso fez com que eu achasse tanto faz o que tivesse acontecendo. E ao mesmo tempo eu achei tudo o que aconteceu muito previsível. Então não tive capacidade de me emocionar. Até porque no final eu já tava impaciente, eu só queria que acabasse logo. Então o máximo que eu poderia ter chorado seria de alegria por finalmente vencer essa batalha que foi, essa leitura. A terceira pergunta é um livro que não parecia que ia te fazer chorar, mas acabou contigo. Pra essa pergunta eu respondi um que talvez até fosse mais óbvio que pudesse me fazer chorar, mas eu não esperava que eu fosse chorar com um livro desse gênero, eu acredito. Que foi Eu Sou Malala, no caso eu li a edição juvenil. E é uma biografia, é um livro de não-ficção, e eu não esperava. Na verdade, assim, eu tive até medo de ler esse livro por muito tempo, porque eu pensei que ele fosse ser chato, ou arrastado, ou qualquer coisa do gênero. Porque até então eu só tinha lido biografias de artistas, cantores, etc, que eu curtia. Então eu achei que poderia ser uma experiência um pouco maçante ler a história da Malala em si, até mesmo por conta de tudo que aconteceu, né? Enfim, todas as questões que estão envolvidas ali, historicamente falando, politicamente falando. Mas não foi o que aconteceu. A sensação de ler esse livro é como se você estivesse lendo um livro de ficção, de tão fluida que é a narrativa, e de você realmente pensar em vários momentos, que é ali uma história, e ponto. E não a história da Malala, uma história real, sabe? Então foi uma experiência muito maravilhosa. Eu chorei em vários momentos desse livro, eu fiquei muito emocionada, tanto triste, como realmente emocionada, sabe? Era sentimento que transbordava da minha pessoa enquanto eu estava lendo esse livro. Foi a melhor leitura que eu fiz no ano passado. E, nossa, definitivamente inesquecível. Eu amei essa experiência e eu não esperava que ele fosse mexer comigo dessa forma. Eu achei só que fosse ser um livro inspirador, que de fato é, mas de uma forma um pouco mais distante de mim e não tão profunda. A quarta pergunta é um livro que você nem sabe por que você chorou. Eu não sei se todo mundo tem isso ou só eu, que tenho alguns problemas psicológicos a tratar, mas, às vezes, eu choro no livro e eu falo, tipo, paro assim cinco minutos e penso, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que essa parte específica me fez chorar? Ou, enfim. E, nesse caso, eu separei o livro O Sol Também é uma Estrela que, se eu for parar para ter três horas para explicar, talvez eu possa até discorrer sobre, possa mostrar partes no livro. Mas, parando para pensar assim, rápido, eu não sei dizer. Foi um livro que me emocionou muito. Eu li ele super rápido em um dia e terminei o dia assim, chorando desesperadamente. E não é um livro necessariamente triste e eu não chorei necessariamente na parte triste. Eu já estava chorando antes e eu chorei de uma forma que, real, não tinha explicação. É um livro que eu acho que ele é emocionante, sim. Ele trata, ali, principalmente de dois jovens que estão tentando reconstruir, né, fazer um experimento ali para provar ou não que dá ou não para você se apaixonar por alguém em um dia. E é maravilhosa essa história. Ignorem o filme, caso vocês já tenham visto o filme e não tenham lido o livro, joga o filme no lixo e corre para adquirir lá no sub e poder ler essa maravilha que é esse livro. Perfeito. A quinta pergunta é um livro que se você pensar muito você chora de novo? E, obviamente, a resposta tem que ser feita o G Sol do Vinícius Grossos que até hoje eu não posso ler a sinopse do livro, eu não posso folhear o meu livro, a minha edição, em paz, porque eu choro desesperadamente como se fosse a primeira vez e como se tivesse morrido um parente. E quem me ouve falar sobre esse livro, me ouve falar essas coisas, ver as minhas reações, etc, acha que o livro é super triste, mas ele não é um livro triste, tá, gente? É um livro maravilhoso. mas não teve como, eu tive que chorar, eu fui obrigada a chorar, porque me tocou muito essa história, eu achei uma história muito sincera, muito verdadeira mesmo, e justamente por isso que eu me emocionei demais, e se tornou um livro favorito da vida, porque não teve como. Maravilhoso, muito tocante, e extremamente recomendado para vocês. A sexta pergunta é um livro que quem não chorou quando leu está morto por dentro. E, obviamente, eu tive que colocar Mil Beijos de Garoto, que foi uma das leituras mais recentes que eu fiz, e que, assim, me virou do avesso, mudou a minha vida, é um livro realmente sensacional, que eu não imaginava que fosse me fazer chorar dessa forma, porque, assim, quando eu comecei a ler, eu sabia a sinopse, mas eu não tinha visto muita gente falando sobre, assim, nunca parei para olhar resenha de ninguém, então eu não sabia muito a fundo do que acontecia, e também não tinha depoimentos de pessoas falando que choraram e etc. E aí eu comecei a ler e algumas pessoas vieram e falaram nossa, foi o livro que eu mais chorei na vida e tudo mais, mas, ainda assim, as minhas expectativas ficaram muito baixas. E, no capítulo 2, eu já estava chorando, depois, na página 100, foi quando realmente veio o ápice do choro, e aí eu não parei mais. Até o final do livro, e, assim, foi até desesperador, porque quando eu terminei o livro, eu chorava tanto, 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 que a galera da live achou que eu estava passando mal, depois eu passei o resto do dia na cama com muita dor de cabeça. E a pessoa fala que gosta disso, gente, eu definitivamente tenho algum problema a ser tratado com urgência. Mas, enfim, O Beijo de Garota é um livro que eu recomendo de olhos fechados, vai sair ainda, vlog sobre ele aqui, resenha, e eu quero muito panfletar, porque esse livro é maravilhoso, virou também um favorito da vida, transformador de formas que, assim, eu não estava imaginando, e foi uma experiência incrível. Recomendo muito. Ai, vou procurar lá no sub, por favor. A sétima pergunta é uma que, assim, só quem é muito leitor vai poder responder, porque quem não é leitor não entende essa sensação. A sétima pergunta é um livro que te fez chorar em público. Considere público na frente de outra pessoa, não precisa necessariamente ser na rua. Mas, no meu caso, eu vou mencionar um que me fez chorar na situação mais humilhante da vida, que foi no transporte público. Tá? Pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, e eu trabalho em São Paulo, etc, etc, etc. E eu trabalhava numa região que, enfim, eu tinha que pegar ônibus seis e meia da manhã, ônibus lotadérrimo e tal, não tinha onde sentar, então eu ia em pé, normalmente perto da porta, encostadinha no meu canto lendo meu livro. E aí, nesse dia específico, eu queria muito terminar esse livro, eu queria muito ver onde é que esse livro ia parar. E aí, foi assim que sete horas, né, da manhã, mais ou menos, eu estava lá, encostada no ônibus, na porta ali, pra quem mora em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros, chorando copiosamente, lendo o final de É Assim Que Acaba. Colin Hoover, por que você me matou? Gente, É Assim Que Acaba, não teve jeito. Eu chorei sete horas da manhã no ônibus, eu lá soluçando, e a galera no ônibus, tipo, menina, o que que tá, meu Deus, o que que tá acontecendo com essa garota? Gente, sério, morar em São Paulo é uma coisa maravilhosa, dá pra fazer um bingo de lugares que eu já chorei em São Paulo, mas enfim. É Assim Que Acaba, acabou com a minha raça, em público, na frente de todo mundo, sete horas da manhã, sem nenhuma dignidade, mas valeu cada lágrima, porque esse livro é perfeito, eu amo. E, ah, é aquele final, gente, desculpa, é o final mais empático já visto na história da humanidade, não tem como. Oitava pergunta, então, é um livro que você ainda não leu, mas que tem ali uma certeza de que você vai chorar. E eu podia ter colocado vários, mas pra essa pergunta eu decidi responder A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que saiu agora recentemente, e bastante gente tá lendo, eu queria já ter lido antes, mas não consegui, tá ali uma coisa de louco, essas TBRs, e eu vou ler assim que der, mas eu tô vendo a galera lendo e amando, primeiramente, mais importante, talvez, e muita gente chorando. Ele é um livro que ele conta a história de uma mulher que ela encontra essa biblioteca, e aparentemente cada livro que tem naquela biblioteca ela consegue ver uma nova versão da vida dela, que se não me engano muda de acordo com escolhas que ela teria feito, enfim, coisas do gênero, não sei ao certo, mas, essa trama, né, já me chama muita atenção, e aparentemente ele tem inclusive questões que abordam suicídio, então cuidado, tá? E eu não sei exatamente o que mais, mas assim, só a sinopse, né, só esse resuminho, já passa ali uma vibe de um livro super profundo, pra gente refletir e tals, mas eu quero ler e ver qual é a boa. Tô muito ansiosa e quero muito descobrir, e eu acho que pode ser um super candidato a chororô, e também a favorito e tudo mais, então tô bem animada. Bom, gente, então essa foi a tag do chororô literário, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você tiver canal, Instagram literário, quiser responder nos stories, enfim, se quiser responder de alguma forma, fica à vontade, só não esquece de dar os créditos pro meu canal, por favor, se tiver a opção de você me marcar nessa rede social que você postar, me marca, porque eu vou adorar ver as suas respostas, ou então deixa aqui nos comentários falando, ah, eu respondi, vai lá no meu canal, etc. Se você se sentir mais à vontade, responde aqui embaixo mesmo, no próprio comentário, ou então só comenta aí qual foi o livro que você mais chorou, escolhe uma pergunta pra gente poder conversar melhor sobre as nossas leituras e trocar experiências, porque é bem legal. Não se esquece então de aproveitar, agora que você terminou de ver o vídeo, e depois de dar o seu like e se inscrever no canal, e ir correndo pro Submarino pra você aproveitar as ofertas da Black Book. Lembrando que com o link que tá aqui na descrição e o cupom Livraneios, você garante descontos exclusivos de até 30% em livros, tá bom? Então não perde essa oportunidade, também confere aqui embaixo na descrição qual que é a surpresa do mês de novembro, que vocês vão adorar. Então a gente se vê no próximo vídeo, um grandíssimo beijo, tchau, tchau!